Aquela velha história que fizemos juntos naquele tempo Me fez pensar que nada na vida foi se durar desse jeito Pra fora a vida vai embora Ninguém se importa com o que já passou Você é aquele volta Ironia Aquela velha história que fizemos juntos naquele tempo Me fez pensar que nada na vida foi se durar desse jeito Lá fora a vida vai embora Ninguém se importa com o que já passou Você é aquele volta Me abraça e fica um pouco mais Seu jeito As horas passam junto de você Eterno breve no mundo Eu lembro de amores perdidos Que ficaram no tempo Eterno breve no mundo Me faz pensar Nunca mais E eu esqueci Ironia Ei, 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 ei